E um dia o meu líder, o deputado federal, então deputado federal, Bolsonaro, chamou, conversou e eu falei... Você é bolsonarista, então? Sou bolsonarista, com muito orgulho. Entendi. E ele chegou e falou... Pergunta, eu falei assim, bah, deputado, me desculpa, não conhecia ele, deputado, eu nunca fui nem síndico de prédio. Aí, vamos ver lá, ó, quem tá lá? Olha o presida. Pô, olha aí! Quem que tá aí? Presida. Caraca! Bolsonaro, Bolsonaro tá assistindo, ó, Bolsonaro, ó. Esse, esse... Hã? Cadê o Bolsonaro? Cadê, olha lá, ó. Tá lá no... Bolsonaro tá dando audiência pra nós. Boa, Bolsonaro, ó. Não, o presidente, o presidente é um cara que, de boa, Emílio, ó, eu nunca fui nem síndico de prédio, não quero entrar pra política, todos foram contra, e ele falou assim, Zucco, ele talvez não lembre, falou assim, Zucco, isso aqui é uma missão. Já que tu é milico, isso aqui é uma missão, cara, vai lá e responde como uma missão, independente do tempo que tu vai perdurar, que tu vai ficar. Agora, ele, no dia da eleição, Emílio, dia da votação, seis da manhã, toca o meu telefone, assim, Bolsonaro, e eu, ah, deve ser algum grupo de... Tínhamos 40 grupos de WhatsApp, segunda vez Bolsonaro, aí eu falei, pô, peraí, grupo de WhatsApp não liga, né? Eu nunca tinha feito campanha política, e, Mário, ele chegou e falou o seguinte pra mim, Zucco, ô, Zucco, pega tua bandeira, levanta, vai pra frente do colégio que tu vota e fica lá o dia inteiro, só acaba quando termina, guerreiro. Eu peguei, Emílio, uma bandeira, que o dia inteiro eu fiquei pensando assim, pô, será que essa merda da voto, cara, e fiquei assim, o dia inteiro, e fui eleito deputado estadual mais votado por causa do nosso presidente, lógico, por todos os gaúchos que entendem a nossa forma de valores, de cultura, e ele é um cara que realmente tem o meu respeito, minha admiração. Obrigado.